Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer uma análise bem tranquila da Intelbras. A gente teve a última análise no IPO, na abertura de capital. A operação é uma fabricante de equipamentos de segurança, como câmera, circuito interno de TV e por aí vai. Comunicação e energia, energia principalmente com aquelas placas de energia solar, bem conhecida a operação. Aqui a gente vê a continuidade do que foi comentado na análise do IPO, sem a surpresa do avanço tecnológico que pudesse atrapalhar a operação ou ruptura no cenário competitivo, o que é positivo para a operação. Mas, como comentado, a gente tem uma operação que roda bem, sem grandes ambições, sem grande drive, sem grande destino exuberante para ser perseguido. Pouco arrojado, inclusive na época do IPO, onde a gente tinha custo de carregamento da dívida baixo. A operação ainda era caixa líquida, como é agora, com continuidade do crescimento orgânico, evolução paulatina, sem nada que chame a atenção. O preço do ativo um pouco acima do momento da abertura de capital, se não me engano é 18%, alguma coisa do gênero. A gente passa então diretamente ao do diligence, onde a operação entrega margens muito próximas aos níveis pré-IPO, então basicamente mantendo o mesmo nível operacional. A receita líquida cresce com uma queda de 6,4% quarter and quarter versus o trimestre anterior, uma queda de 4,4% versus o mesmo período no passado, year on year. A abertura por cada área na tela, aí eu coloco também os níveis de 2019, o último ano fechado pré-IPO, com o dado que a gente tinha lá, que mostra basicamente a mesma coisa, com um pouco mais de espaço para a energia com as chapas de captação fotovoltaica. O EBIT dá com uma queda de 4,3%, quarter and quarter versus o trimestre anterior, e 15,8% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. A margem vai a 14,2%, casada com a entrega histórica, versus 13,9% no período anterior e 11,7% no mesmo período do ano passado. O lucro líquido com uma queda de 10,6% versus o trimestre anterior, aumenta o crescimento de 22% versus o mesmo período do ano passado, com margem de 12,2%, também casada com a histórica de entrega. A operação continua a caixa líquido, como na época do IPO, realmente aqui sem muito explorar, a operação é bem tranquila, consistente, sem uma dinâmica mais agressiva. A abertura das áreas de negócio para dar um pouco mais de cor, a gente já vê na tela a parte de segurança com alguns destaques ali na esquerda, escritos, e ali a representação da participação total, comunicação na sequência, falando aí da parte de fibra e por aí vai. E por último, a parte de energia, justamente um pouco menos positiva nesse trimestre, por causa da redução ali de demanda com relação à chapa de captação fotovoltaica, as plaquinhas lá de captação de energia solar. Isso dito, a operação entrega consistentemente aquele mesmo operacional financeiro, que não é negativo, é positivo, vem um crescimento contínuo, com margens entregues com consistência. Sem grandes ambições ou drive, ou aquele direcionamento mais agressivo, preço não propriamente descontado, eu não vejo como negativo, mas não vejo como nem de perto a melhora da alocação para o capital. Então não tem interesse no ativo, mas não vejo qualquer problema de quem quiser um crescimento paulatino, orgânico da operação, que de fato roda muito bem, bem segura, bem estável. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises aí. Valeu galera, beijão!